Escola da Comédia A partir daí a Lilith era expulsa do paraíso na história E Adão vai pedir ajuda para Deus E Deus, na sua sabedoria, onipotência, onipresença, onidudo Achou muito mais fácil fazer outra mulher Do que sugerir que talvez aquela mulher que estava ali brava Estava exagerando Eu acho que eu piro nessas histórias de teoria da conspiração Porque às vezes eu me vejo como uma teoria Eu sou um cara grande, tenho 1,86m, peso mais de 100kg Tenho essa cara de bandido que você vê na rua, você atravessa a rua Mas a grande verdade é que eu sou o medroso, o maior medroso do mundo Eu resolvi listar algumas esses dias e saio de tudo Eu tenho medo de agulha, aranha, altura, barata, do meu pau explodir no meio da punheta Apocalipse zumbi, apocalipse por cometa e apocalipse normal Eu tenho medo de elevador, jacaré, escuro, assombração Eu tenho medo daquelas bonecas carequinhas que você deitava, ela fechava o olho e você levantava Eu tenho medo da minha ponte no cu Eu tenho medo da minha ponte no cu Que cê? Por favor, vamos falar Eu tenho medo da minha ponte no cu Eu tenho medo da minha ponte no cu Eu tenho medo de tomar uma ponte no cu